200 poltronas, um aparelho para o tratamento de cálculos renais e vesiculares e um para o diagnóstico de osteoporose. Esses equipamentos, comprados pela Associação Amigos do HC, são resultado de uma parceria firmada com a Mega Mania. Além disso, foram doadas 41 próteses de quadril, 3 endopróteses e uma lente intraocular. Os recursos para esses equipamentos vêm da arrecadação do programa Nota Paraná. Com todos esses valores, será possível também consertar o aparelho de ressonância magnética, reformar a lavanderia e viabilizar a adequação do espaço para a futura instalação de um elevador no HC. Esses repasses, por meio de serviços e de materiais, somam cerca de R$ 2 milhões. de reais.